Olá, nesse vídeo eu vou mostrar as quatro formas de compassos mais comuns para fazer acompanhamentos aqui no violão e dar exemplos de algumas levadas aqui bem comuns no violão para você ver que com apenas quatro formas de compasso você pode transitar em vários estilos de música e com o tempo você nunca mais vai ter problemas com ritmos nas músicas. Então fica aqui comigo no vídeo que até o final eu garanto que você vai ter um grande conhecimento aí para agregar no seu repertório. Então é isso aí, vamos lá para a aula. Bom, você pode ter visto que eu coloquei um metrônomo aí na introdução, né? Para você ver, nesse vídeo a gente vai utilizar um metrônomo, tá? Eu utilizo o metrônomo do aplicativo GuitarTuna, mas você pode encontrar vários tipos de aplicativos que são metrônomos ou até aqueles metrônomos físicos. Daí se você tiver um, brinca um pouco com ele e tenta aplicar alguma coisa que você entendeu nesse vídeo, tá bom? Combinado? Ah, e para os inscritos aqui do canal, faz umas duas semanas que eu não posto mais vídeos aqui porque eu fiz uma burrada tremenda com o meu site, eu apaguei ele inteiro do ar e eu peço desculpa para vocês que me seguem aqui, eu estou postando vídeo toda semana de violão, guitarra e música então desculpa por não cumprir com a minha promessa porque eu simplesmente, acho que deu uma de louco eu fui mudar de plano lá da hospedagem do meu site e eu mudei de plano, apaguei o plano e com isso apaguei meu site e eu quase que fui à loucura aqui mas eu consegui retomar todo o site aí, praticamente 90% ele está no ar novamente e você que não conhece tem lá aroldorribeiro.com que tem materiais gratuitos, tem algumas aulas que eu dou aqui para o YouTube, tem materiais inscritos lá você pode baixar e também tem cursos online se você tiver interesse em conhecer dá uma entrada lá e muito obrigado pela atenção então vamos lá e só mais um aviso, dá aquele joinha esperto aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e para você que é inscrito, obrigado por me acompanhar aqui então vamos lá, o que é fórmula de compasso? a fórmula de compasso é uma maneira que nós músicos conseguimos organizar o tempo ou seja, metrificar o tempo imaginamos que a gente precisa de uma pulsação constante ou uma marcação de tempo constante para não acelerar e não atrasar na hora que estamos tocando os nossos acompanhamentos comuns então uma pulsação constante a gente pode exemplificar isso batendo aqui no tampo do violão um pulso constante, uma marcação constante isso daqui mostra como é o andamento da música se eu tocar mais rápido eu estou fazendo uma marcação mais rápida ou seja, um andamento mais rápido e como é que a gente pode fazer metrificar essas marcações essa pulsação constante a gente utiliza fórmulas de compasso a fórmula de compasso tem a fórmula escrita e aqui eu vou mais para a fórmula nesse vídeo daqui eu vou mais para a fórmula auditiva para você entender o conceito para depois entender como é que é a escrita um outro vídeo, se pedirem muito aí nos comentários eu falo da fórmula escrita então vamos lá eu estou aqui marcando o meu tempo constante daí, quando que a gente começa e quando que a gente termina um acompanhamento essa é uma grande pergunta de muitas pessoas que não sabem o que é a fórmula de compasso a gente começa um acompanhamento quando a gente consegue achar o 1 do compasso o primeiro tempo do compasso e o primeiro tempo do compasso geralmente é um pouquinho mais forte os outros tempos são mais fracos daí, Haroldo, você vai falar eu ainda não entendi nada então vamos lá se eu fizer um compasso de 2 um compasso binário com uma marcação de 2 em 2 eu vou bater o tempo primeiro um pouquinho mais forte e o segundo mais fraco então vamos ver se dá pra pegar aqui no vídeo eu faço o primeiro mais forte e o segundo mais fraco agora eu vou contar junto um, dois, um, dois um, dois, um, dois daí você pode treinar assim na sua casa de uma maneira bem simples você pega o golpe de karatê aqui na mão no tempo fraco você faz o golpe de karatê e no tempo forte você bate a palma então vai ser um, dois um, dois um, dois daí você aprende a marcar um pulso regular dessa maneira temos o compasso em 2 que é um dos mais importantes então é o primeiro mais importante temos o compasso em 3 que é o ternário que vai ser um, dois, três um, dois, três um, dois, três tem o compasso quaternário que é você faz um forte e três fracos um, dois três, quatro um, dois três, quatro um, dois três, quatro e o compasso que é o 6 por 8 que nesse vídeo eu não vou explicar o que é esse 6 por 8 o 8 de baixo mas que a contagem dele que é de 6 em 6 que vai ser 1, 2, 3 4, 5 6 1, 2, 3 4, 5 6 ou mais tradicionalmente a gente tem uma outra acentuação no tempo 4 a gente conta de 1, 2, 3 4, 5, 6 e o 4 faz um meio forte então o primeiro tempo forte e no quarto tempo dos 6 por 8 que são 6 opa 6 não sabe contar né nos dedos então no quarto tempo a gente faz um pouquinho mais forte meio forte para dividir o compasso de 6 de 3 em 3 vai ficar 1, 2, 3 4, 5 6 forte 3, 3 meio forte 6 forte 2, 3 4, 5, 6 eu peço para que você treine dessa maneira em casa para se acostumar então as 4 fórmulas mais utilizadas nas levadas no violão são as 2 por 4 a 3 por 4 a 4 por 4 e a 6 por 8 tem que pensar para contar aqui maluco não sabe contar então vamos lá agora eu vou mostrar aqui e na prática algumas levadas em todos esses compassos daí você vai ter a oportunidade para ver se o que isso está fazendo sentido para você então vamos lá vou aproximar a câmera aqui no meu metrônomo e mandar bala então vamos lá Tchau. 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 E aí, o que você achou dos exemplos? Se achou legal aí as fórmulas de compasso, as quatro fórmulas de compasso mais utilizadas no violão, para os ritmos de acompanhamento, deixa um grande joinha aí. E se você tem alguma pergunta sobre o assunto, deixa um comentário, tá? Essa aula eu abordei mais um aspecto prático da sincronização da contagem com as batidas, uma demonstração, tá? Em outro vídeo, em outra aula, se o pessoal pedir bastante aí, eu posso fazer uma aula sobre como a notação escrita funciona e como é que você pode treinar na sua casa cada vez mais, né? Eu passei esse treino dos golpes de karatê aqui contando em voz alta, daí você vai acostumando com a contagem e depois você pega um metrônomo, como você viu aqui. Não utilizei o tablet ou o aplicativo porque estava dando muito reflexo na câmera, daí ia atrapalhar mais do que ajudar. Eu utilizei esse daqui que estava com menos reflexo, tá? Mas a ideia é a mesma, lá nos aplicativos a maioria tem as mesmas funções, marcam as mesmas contagens de compasso, tá bom? Então é isso daí, se você gostou da aula, dá aquele grande joia, deixa um comentário, compartilhe com seu colega esse vídeo. E até a próxima aula, agora voltamos de semana a semana. E até a próxima aula.